Sonhar, meus amores, sonhar com alegria, sonhar que está bem, sonhar que está passando na prova, sonhar que está recebendo uma notícia boa, sonhar que está amando, está contente, alegre, sorridente. São sonhos positivos, algo vai acontecer de bom, maravilhoso, gostoso, então é um sonho positivo, não é negativo. Se não está acontecendo, vai acontecer, é a qualquer hora, a qualquer momento, mas sonhar que você está feliz é um sinal, é um bom sinal que presente e futuro, daqui para frente, as coisas vão se arrumar, se endereitar e vai ficar melhor para você, tá bom?